Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar onde que ficam os melhores modelos de apresentação presente aqui na plataforma Prezi. Saiba que provavelmente os modelos que você já conhece estão aqui disponíveis na sessão inicial, quando a gente vai começar uma apresentação, mas existem outros modelos de apresentação, outros templates que você pode estar utilizando, que na minha opinião são até mais bonitos, que provavelmente você ainda não chegou a conhecer. Então confira esse vídeo até o fim, que eu vou passar aqui um passo a passo de como encontrar esses modelos e como usá-los também na sua apresentação. Bora lá então, gente, sem enrolação nenhuma. Aqui galera, já estou com o prez aberto, já fiz o login, e aí eu vou mostrar o caminho mais tradicional e a gente vai ver aqueles modelos que provavelmente você já tem uma noção. Você vem aqui em criar uma nova apresentação, feito isso vai abrir uma nova aba, espera um pouquinho para carregar. Aí galera, antes de iniciar a apresentação, já vem uma série de modelos que você pode estar escolhendo, se caso for do seu interesse. Igual eu estou compartilhando aqui na tela com vocês, estou rolando um scroll, a gente vê que tem bastante coisa interessante, vários modelos úteis, mas provavelmente se você já estiver usando o Prezi por mais tempo, talvez você já vai estar até meio enjoado desses modelos ou então interessado em conhecer alguma coisa diferente para estar aplicando nos seus novos projetos. Lembrando também que o Prezi tem a possibilidade de você iniciar uma apresentação no branco, no vazio, que seria aqui. Ok, essa parte você já sabe. Saiba que existem também outros lugares que a gente pode encontrar templates, modelos de apresentação. Deixa eu voltar aqui no dashboard do Prezi, na página inicial, só um minutinho, cliquei ali naquela setinha. Agora galera, a gente vai esperar carregar, aqui está aparecendo as apresentações que eu já construí com o Prezi, mas vamos lá, vamos agora para essa parte aqui de biblioteca. Vou clicar aqui, que fica no menu na lateral esquerda, está escrito aqui biblioteca, e aí a gente vai descer um pouquinho a imagem, já consegue ver algumas apresentações. Tem essa exceção aqui de apresentações com quadros recomendáveis. Se caso você interessar, você pode clicar aqui em ver mais. Essas apresentações podem ser interessantes para servir de inspiração, para você fazer alguma coisa. Tem algumas aqui, mas não é exatamente esse o ponto. A caixa aqui com os modelos de apresentação escondidos, que eu falei, que eu mencionei no título também, ela fica aqui, em Designs Reutilizáveis. Aparece só três, você meio que não dá nada por conta, mas na hora que clica aqui em ver mais, já começa a aumentar as possibilidades. Aí a gente vai descendo mais um pouquinho, vem apresentações reutilizáveis escolhidas à mão. Aqui mesmo que vai aparecer os melhores, e aí uma maior quantidade. A gente clica aqui novamente em ver mais, aí vai aparecer mais apresentações, talvez você nunca viu, já fica conhecendo. Vamos clicar em ver mais de novo. Ok, mais coisas. Vamos clicar em ver mais de novo. Fica meio escondido. A gente vê outras apresentações. Agora vai aparecer aqui no canto direito, inferior, deixa eu até subir um pouquinho a tela para não ficar tampando. Explorar mais apresentações. Está vendo, pessoal? Já aproximei aqui a mãozinha. Vou clicar neste campo. Ao clicar naquele campo, vai abrir uma nova aba, e a gente vai acessar a galeria de apresentações do Prezi. Aqui tem muita coisa, pessoal. Aqui que a gente vai encontrar vários templates super legais que você pode estar utilizando na sua apresentação. Vale a pena você dedicar uma parte aí do seu dia para conhecer todos. E aí, conforme você for construindo suas aulas, sua palestra, pode ser que você lembre de um desses modelos e já sirva de base para você estar aplicando lá na sua apresentação. Quando a gente inicia uma apresentação, porque a gente não está num momento muito inspirado, começar do zero, aquela página em branco, é meio assustadora. Mas se você já encontrar um modelo pré-pronto, facilita muito. Você já dá o primeiro passo e, com isso, você vai fazendo as edições, personalizando ali a sua apresentação e as coisas vão ficando bem mais fáceis e com boa qualidade também. Então, vocês estão percebendo que a barra dá para a gente descer muito. Eu não vou mostrar todos. Eu quero que você faça isso aí na sua casa. Mas, realmente, tem uma vastidão gigantesca de apresentações. Vamos selecionar uma aqui só para você ver como é que funciona. Vamos selecionar essa aqui. Parece ser bonita. Cliquei nela. Aí, uma vez que a gente clica aqui na apresentação, a gente pode descer um pouquinho, ver os slides, ver as cenas dessa apresentação. Lembrando que o Press não é uma apresentação linear como o PowerPoint. É uma coisa mais storytelling, né? A gente vai contando aqui uma história, tendo como principal o painel de fundo da apresentação. Ok. Gostei. Se quiser avançar por aqui para ver como está a dinâmica da apresentação, o jogo de Zoom, que é fantástico, né? Do Press, você pode estar dando uma conferida também. Maravilha. Agradei. O que eu faço agora para usar essa apresentação? Vou clicar aqui em criar uma cópia. Não em criar seu próprio. Se criar seu próprio, vai lá naquela página inicial ali de você estar desenvolvendo a apresentação. A gente clica aqui em criar uma cópia. Certo. Abriu uma nova aba. Está carregando agora para o dashboard inicial. Na seção Minhas Apresentações. Está criando essa cópia. Vai ficar salva lá no dashboard. Só um minutinho, gente. Deixa eu aguardar aqui. Está atualizando agora o meu dashboard. E ele vai aparecer com aquela apresentação que eu acabei de criar uma cópia. Muito bem. Nesse momento, você já pode começar a fazer toda a edição que interessar. Eu vou trocar o título. Vou colocar aqui Teste Vídeo YouTube. Muito bem. Então, Enter. Salvei o título. Lembrando que quando você não dá o Enter, não fica salvo. Aí volta o título antigo. Beleza. Aí, pessoal. Agora a gente vai aprender como fazer a edição desse modelo que eu acabei de escolher. Eu venho aqui com o cursor nesse campo, nesse lápis aqui em Editar. Clico em Editar. Abro uma nova aba. E agora já vai avançar para aquele painel que a gente faz as edições. Pode inserir ali o texto. Que você já tem costume, né? Se caso já tiver utilizado essa plataforma aqui do Prezi. Beleza, pessoal. Já carregou aqui a apresentação. E perceba que você pode estar fazendo qualquer edição que for preciso, tá? Se caso quiser alterar a posição aqui dessa figura, tem total liberdade. Brasta aproximar o cursor. Clicar com o botão esquerdo e arrastar. Se caso eu quiser trocar aqui também esse título. Apagar. Clico aqui. Espero piscar. Deleto. E coloco o que eu achar que convém, tá bom? Se caso você quiser também trocar a posição aqui desses tópicos, né? Que foram inseridos na apresentação. Liberdade total também. Se caso você quiser deletar um desses tópicos. Por exemplo, seleciona ele. Aperta Delete. Pronto. Já está deletado. E aí, galera. Se caso você quiser avançar para um tópico. Vou clicar aqui na parte esquerda. E fazer modificações nesse toco. Tirar esse vídeo. Colocar outro. Colocar uma imagem. Colocar um link. Enfim, colocar o texto. Qualquer tipo de modificação. Inserir um ícone. Uma figura. Você tem liberdade total. E com isso você vai customizando a sua apresentação. Deixando ela com a sua cara. Para ficar mais original. E você já tem também aqui esse layout, né? Toda essa apresentação previamente já feita. Algo que pode facilitar muito o seu trabalho. Na hora que estiver desenvolvendo ali a sua tarefa. Beleza? Galera, o meu canal aqui no YouTube. Ele é voltado para ajudar os professores. São mais de 200 vídeos com essa pegada, tá? Eu apresento principalmente tecnologias educacionais. Então eu recomendo muito que você faça a inscrição. Ative o sininho das notificações. E visita aqui o meu canal para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Eu tenho vários vídeos também ensinando a utilizar essa plataforma aqui do Preste. Desde o básico até coisas mais avançadas. Dá uma procurada lá no meu canal que você vai encontrar esses vídeos. E se caso você interessar mais ainda. E quiser aprofundar o seu conhecimento sobre como explorar. Tudo que tem de bom nessa plataforma. Recomendo fazer o curso que eu produzi. O curso Aulas Incríveis com Preste. Esse curso é bem baratinho. Para acessar ele está aqui o link na descrição. Você vai clicar nesse link. Vai acessar a página de venda da Hotmart. E aí você pode estar adquirindo esse curso. É um curso voltado para professores que querem desenvolver aulas de alto impacto. Fazendo os alunos prender mais atenção. Alcançar o engajamento ali da sua turma. Porque nós sabemos. Uma apresentação quando ela é mais atraente. Facilita o aprendizado. E deixa tudo mais interessante. Facilita até a explicação do professor. Esse Preste pessoal. Igual vocês estão vendo aqui. Deixa eu colocar para iniciar uma apresentação. Sem fazer nenhuma edição. A gente percebe que ele cria transições cinematográficas. Diferente de outra plataforma. Sinceramente é o meio que eu mais gosto. Que eu mais uso para fazer as minhas aulas. E realmente tem um bom resultado. Tá pessoal? Então eu recomendo muito. É por isso que eu dedico aqui parte da minha vida. Para produzir conteúdo relacionado ao Preste. E que eu dediquei também para fazer o curso. Aulas incríveis com Preste. Para acessá-lo. Clica no link que está aqui na descrição. E outra coisa também. Se tiver alguma dúvida. Coloca aqui nos comentários. É isso aí. Valeu demais. Tchau. 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 Tchau.